Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel B Vamos comigo para mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês, mano, vou tentar jogar um Foot Draft aqui no Playstation 4 Eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu traga mais Foot Drafts E bom que Foot Draft é um vídeo único, não é sério Então é bem interessante, eu posso trazer quantas vezes vocês quiserem Posso trazer um por semana, o que vocês acham? Bom, eu não estou muito bom ainda no Playstation 4 Vocês estão vendo ali o meu histórico e está incrível 7 vitórias, 3 empates e 10 derrotas Sim, galera, eu estou jogando aqui com o meu time que até agora está mais ou menos, né, velho? Mas o que vocês querem saber é sobre o Draft, eu sei disso Então vamos lá começar o Draft, vamos gastar 15 mil coins Para tentarmos montar aquele time dos sonhos Eu já joguei o Foot Draft no FIFA 17 E eu já sei basicamente como é que funciona O FIFA 18 vai ser o meu primeiro, então vamos lá começar Mas vamos aqui, vamos escolher uma formação, pessoal E a formação sem sombra de dúvidas Bom, as duas formações funcionam basicamente iguais Só que eu vou escolher essa 4, 3, 3 Vamos ver agora quem será o nosso capitão E... Cristiano Ronaldo já compareceu aqui Bom, vamos escolher aqui o Cristiano Ronaldo sem sombra de dúvidas Aqui para já começarmos a montar Bom, vamos escolher aqui o meio campo central Vamos ver quem é que a EA nos manda Olha, já pegamos um Davi Silva especial aqui E o Davi Silva não é da La Liga Mas os dois não tem muita conexão Então vamos pegar o Davi Silva mesmo Vamos aqui pegar pela ponta direita, pessoal Vamos ver quem que a EA vai nos mandar E já tem Messi Eu esqueci o que é esse tipo de carta, pessoal Porque eu sou novato no FIFA Mas já temos uma carta especial do Messi aqui, velho Então, mano, perfeito, perfeito, galera Vamos escolher aqui o Messi sem sombra de dúvidas E vamos lá, vamos pegar esse aqui, ó Vamos ver quem é que vai destruir o jogo para o Cristiano Ronaldo Bora lá Temos aqui o Pidjanic ali aparecendo Mas não dá entrosamento com ninguém Mas também não tem quase ninguém aqui que seja útil para mim Ninguém da La Liga, né, pessoal Então o Pidjanic é a minha melhor escolha Caramba, por enquanto o Steam está ficando muito, muito foda mesmo Mas está faltando entrosamento Bom, agora sempre tem que dar aquela cagadinha Aqui eu vou escolher qualquer um, basicamente Já que eu não vou ficar com esse jogador Só que, né, pessoal Vamos escolher aqui o zagueiro O zagueirão aqui Os zagueiros bem interessantes Mas nenhum muito bacana Bom, todos são basicamente iguais Mas eu vou escolher esse Britos Por atuar na Primeira Liga E o Davi Silva também é da Primeira Liga Então bate aquele entrosamento E olha, veio o Walker Once to Watch É, Once to Watch Acho que é assim que se pronuncia o nome dessa carta Então eu vou acabar por escolher o Walker Galera, o nosso time está ficando muito, muito foda, velho Nosso outro zagueirão Não é muito bacana, né, velho Mas eu acho que eu vou escolher esse Dan Por fazer parte da Primeira Liga Nosso time ali, nossa defesa Do meio para trás Está se tornando Primeira Liga, pessoal Está ficando um time bem híbrido Na lateral esquerda Vamos ver quem é que vai parar aqui Bom, Evora O Limpi de Marcelo Tem um Danny Rose aqui Sim, galera Eu vou acabar por escolher o Danny Rose Porque o Danny Rose é o que mais se adequa E é o melhor aqui também Então, sem sombra de dúvidas O Danny Rose Componhará a nossa defesa Então essa é a nossa defesa por enquanto Vamos já que escolher o nosso atacante Depois eu vejo o nosso goleiro Ó, o nosso atacante central Olha, temos o Harry Kane Da Primeira Liga Mas... Então vamos ter que escolher o Harry Kane Já que nenhum dá entrosamento aqui, né, pessoal O Harry Kane pelo menos dá com o David Steele E o nosso goleirão Para fechar o nosso time titular Vamos ver quem é que vai ser o nosso goleiro Ó, temos o Randanovic aqui Mas não dá entrosamento com ninguém Também temos o Claudio Bravo aqui Que dá entrosamento Mas é um goleiro terrível, pessoal Então eu acho que eu não vou escolher ele Mas com o goleiro eu acho que não precisa ter tanto entrosamento assim, pessoal Então eu acho que eu vou escolher o Randanovic Bom, esse é o nosso time titular por enquanto A princípio Olha as nossas opções Olha, veio o Bonucci Once to Watch Mas... É, agora realmente meu foco é a Premier League Mas aqui não tem nenhum da Premier League Eu só tenho o Aurier Mas também não é bacana É, pessoal, talvez eu vacilei no começo Na hora de escolher qual liga Porque eu simplesmente fui pegando jogadores Por isso que eu vou acabar por pegar o Bonucci Porque nenhum desses também são úteis E temos o Pogba aqui Se eu não me engano Esse é o irmão do Pogba, né, pessoal E eu vou pegar o Mustapha, pessoal O Mustapha da Premier League Vai ser o Zagueron que mais vai me ser útil desses daqui Terceira opção do banco aqui Temos uma Reis Temos o Rashford ali também Que eu acho que não vai ser muito legal É, pessoal, eu vou pegar o Rashford Pra eu tentar fazer uma brincadeirinha aqui, ó Nós vamos jogar o Rashford aqui, ó Melhora um pouco o entrosamento, né, pessoal Vamos só prosseguindo Olha, aqui temos nossas opções Dessa vez não veio muitos jogadores que sejam úteis de verdade Bom, galera, eu vou pegar esse Vieira aqui, né, velho Porque além dele ser da La Liga Ele também é espanhol Olha, agora veio goleiros interessantes Agora sim que eu tô gostando dessa brincadeira, velho Por eu preferir goleiro da Premier League Pra minha Zaga ter todo mundo praticamente a Premier League Eu acho que eu vou acabar pegando o Lohrisa Apesar do Oblak ser um goleiro muito bom Vou até escolher o Lohrisa aqui Pra ser o nosso goleiro titular Bom, aqui é a nossa opção pro banco de reserva Galera, tô recebendo muitos jogadores bons e de qualidade, galera É, galera, nenhum praticamente aqui vai nos ajudar, cara Por isso que eu vou pegar o Menino Neymar aqui Pra ser a nossa arma secreta aqui no banco de reserva É, aqui ninguém vai ser útil Então eu vou acabar pegando o Payet Que é o maior over Se eu não me engano, nenhum aqui faz parte de algumas das ligas Que eu estou utilizando pra montar esse time Bom, vamos lá Nosso time tá ficando de over Mano, tá sensacional Agora o único problema é o entrosamento Que também está se encaixando aos poucos, pessoal E aqui, galera Eu vou acabar escolhendo um Hector Bellerin Por ele também ser espanhol, velho E ele é rápido Isso é importante Olha aqui Recebemos mais alguns goleiros interessantes aí Quer que sim que eu pegue o Buffon Ou eu posso pegar o Neuer Pra ficar ali no gol Talvez, pessoal Talvez ele seja melhor que o Lohrisa Bom, galera Eu vou acabar pegando aqui O Mictarian Sim, eu vou pegar o Mictarian Pra eu encaixar ali no lugar do Rashford Agora essa última chance de vir algum jogador Algum atacante espanhol Da Liga BBVA Que era o que eu estava pedindo É, e realmente não tem muitos jogadores Que irão nos ajudar, pessoal Eu vou escolher esse Luxor Por ser reserva Pode ser reserva lá Do Danny Rose aqui na lateral Beleza Não sei como é que funciona Agora eu vou escolher o Manager Pra ver se ele contribui na nossa Potação geral Mas primeiramente vou tentar arrumar aqui O nosso time titular Ver o que eu consigo fazer aqui Bom, galera Assim ficou o nosso time titular Infelizmente o Messi e o Cristiano Ronaldo Estão isolados lá na frente Sem contato com ninguém, né, galera Eles estão sem entrosamento Com nenhum dos jogadores Porque aí não me mudou Praticamente ninguém Da Liga Espanhola E me empurrou E me empurrou Jogadores da Primeira Liga E eu acabei aceitando Sendo que todo mundo Do time da Primeira Liga, né, galera Pois é, galera Acho que eu tirei o Vieira daqui Mas eu acho que ele vai ser melhor Aqui do que o Rashford Mas eu vou fazer isso Porque vai sim dar um aumento No entrosamento Aqui, ó O entrosamento fica 92 Eu acho que se eu escolher um Manager Que seja bom mesmo Eu consigo fechar Um entrosamento 100 Olha, temos aí na tela E temos apenas um Aqui da Primeira Liga Mas sem dúvida Vai ser ele E o Ander Argentino Pra ter um contatinho Com o Messi, né, galera Então sem dúvida Vai ser o Manuel Pelegrino Que joga nosso entrosamento Pra 95 Pra ser o nosso Manager E aí estamos No resumo do FootDraft Jogadores de cada posições Galera, eu gostei do meu time Sinceramente, pra começar Tá mais do que maravilhoso, né, galera Começamos com um time Bom, galera Vamos aqui prosseguir O nosso FootDraft Eu tô voltando depois de quase Uma semana De ter montado esse time Pra jogar dessa vez Só vou ficar com o Bonucci Vai cair muito o entrosamento Aí tá o time do nosso adversário Pra essa partida Tem um Legend ali Dinamarquês É, o nosso time acredita Que está melhor, pessoal O nosso time está bem melhor Do que o time dele Olha a batida do cara O cara já começou Levando o perigo, mano Dificuldade pra jogar esse FIFA Mas não Provavelmente foi falta Tava impedido Que é o que eu acho Que aconteceu mesmo Bora, bola no Cristiano Ronaldo Só vamos que tem uma avenida Aí pra tu, velho Manda o cruzamento Pra área Era no Kane Tá lá, galera Como de começão Na frente Messi, cara Messi fazendo gol de cabeça Messi com seus 1,70m Ah, velho O cara tá querendo dar muito drible E tá dando certo Pior isso, cara Olha isso, mano Cruzamento Vai, Messi Passou direto pelo Messi Se ele tivesse uns 10cm a mais E desviou em alguém, velho Nossa Ele ainda quase marca o gol Isso Jogada Manda no Mito Kane Já bate e colocou Ah, pelo amor de Deus Esse chute saiu muito ruim, cara Vai, Cristiano Ronaldo Aqui no pace Faz um cruzamento Kane Tá lá, galera 2x1 No placar E mais do que merecido Meu adversário só sabe fazer firula Não sabe fazer gol, né, velho E só nos cruzamentos Pra área unida O Kane Artilheiro da temporada Não tinha nem como, né Tem que ser decisivo Aqui também, cara 2x1 Por enquanto Tenho que tomar cuidado Porque em questão de defesa Eu sou terrível, velho Olha aí já na sequência Minha zaga tá dormindo Olha a batida E dessa vez O Lurris Não deixou entrar, cara Manda no Kane Passa Cristiano Ronaldo E que lance Só faz o gol Na trave Pega o rebote Messi Gol, galera 3x1 Pela cara Mas ainda faltam 15 minutos Deixa eu ver como o Messi Bateu na bola E de letra Deu uma pequena bugadinha ali Ah, caramba Vamos lá Cerca Ah, foi mal Ah, cara Que sacanagem Não tinha ninguém Na minha defesa Cara, não tinha ninguém Nem na minha defesa Mano Pelo amor de Deus Vencendo o jogo Vai todo mundo pra ataque Tá bem correto E é fim de jogo Conseguimos a nossa Primeira vitória aqui Então vamos lá Pro próximo jogo Laudrup Que é o Legend Que ele tinha no time Não foi o suficiente Pra conquistar a vitória Então vamos lá Pro próximo jogo O time do nosso adversário O Novato Já vencendo no primeiro Seria impressionante Kane aqui decidindo Como na vida real Olha o Pelé O Pelé é muito apelo Não pega ele Mesmo sem bola Mas o Loris Pelo menos Conseguiu salvar A nossa equipe Isso Boa Bela parada Do Kane Decide o jogo O Kane Manda no Cristiano Ronaldo Bate pro gol Pra fazer mais um E que golaço Gol pessoal 2 a 0 Aqui no placar Mano Foi se desenrolando E cagadamente Eu consegui fazer o gol Olha o cara Errou o passo Só manda Vai que é tua Mestre Faz o cruzamento Pra área Tá no Kane E o cara Conseguiu tirar Olha a batida E é mais um 3 a 0 Antes do final Do primeiro tempo Tamo voando demais Galera E mais Mano Vocês tem dúvidas Se esse é o footdraft Mais cagado de todos Cada gol Ah Não Cara Que vacilo Pelo amor de Deus Mais 3 a 1 Espero que por enquanto Esteja tranquilo Eu to jogando melhor E é galera Tá na hora De botar o menino É tua Cristiano Ronaldo Só vamos pro ataque Manda no Kane Ele vai conseguir vencer sim E vai marcar o gol Ah Vixe Olha o De Bruynei novamente Só fecha Tomou a bolada Ah velho Nossa Que merda Deixando Pelé Nessas condições Olha E bot Ele errou Ah caramba Velho Pelo amor de Deus Essa zaga Não pega o Pelé Nem a pau E é fim de papo E mais uma vitória Conquistada no footdraft Galera Bom galera Infelizmente eu fui burro O suficiente Pra conseguir perder A gravação do áudio O vídeo Tá rodando aí na tela Pra vocês Só que o áudio Dessa terceira partida Eu acabei por perder Sim Eu fui tão burro Que eu perdi o áudio Então eu tô fazendo Esse outro áudio por cima Em que eu só vou Falar o que foi acontecendo Na partida Bom galera Aí está o time Do adversário Que eu enfrentei Vocês podem ver Ele tinha a Maradona Tinha o De Bruyne Novamente ali Tinha até o William José no ataque Sim Eu até que tinha criticado ele Aí meu adversário Já veio pra ataque Já numa jogada fulminante Tô rodando a bola E minha defesa dormiu E ele mesmo William José Antes que pudesse ter sido Removido da partida Foi lá e meteu Um gol em mim Já com um minuto de jogo Eu já tomei o primeiro gol Galera Sim Só que eu vou Tentar assim É Sei lá Dar a volta por cima Né cara E eu não me lembro quase nada O que aconteceu Porque eu tô gravando o inicial De uma semana depois Pessoal E eu bati com o Neymar Pro gol E o goleiro dele Evitou o meu primeiro gol Na partida E o meu gol de empate Já no rebote Nada poderia ser feito Que golaço do Cristiano Ronaldo De cabeça A bola pingou dentro Do gol e saiu Galera E tamo lá Retornamos ao jogo Gol de Cristiano Ronaldo Um de cada lado E vamos ver quem vence Qual Cristiano Ronaldo Que vencerá essa batalha O Kishol Olha a bola no meio Ele virou Bateu E muito fraco Deu nem pra dar trabalho Pro DG Agora meu adversário Já vem pro ataque Bola entre o meio E dessa vez Fica com o Riz Sem grande dificuldade Ele foi lá E fez a defesa Olha aí A bola pra área dele E olha o gol Que ele me mete Nessa hora Eu já fiquei muito irritado Felizmente Pra só de vocês Vocês não estão ouvindo o áudio Mas somar um gol desse É muita sacanagem Né velho Cristiano Ronaldo Vim dessa forma Caindo Sem saber o que tá fazendo Mandar um voleo Todo cagado E a bola Simplesmente Passar por baixo Das pernas Do Louris Um lance que podia ser Uma defesa muito fácil Sem falar que a bola Também veio muito fraca E o meu goleirão Aceitou esse gol Não Bressa o replay mais uma vez Olha isso Simplesmente Ele podia ter lá Encaixado Mas ele foi inventar De pegar com a perna A bola passou entre elas Bora Mictarian E mais uma vez Mictarian Chuta mal E dessa vez A bola foi direto Pra fora Olha aí A bola no meio Agora é pro Kerry Kane Fazer o gol E a bola passa Com muito perigo Pessoal Ó pessoal Já roubei a bola novamente Vocês podem perceber Que eu tô jogando melhor Tô atacando mais E mais uma batida Só que dessa vez Foi no meio Apesar de eu ter colocado No canto O Neymar Estou no meio E ficou fácil Pro goleiro fazer a defesa E mais uma vez Bateu pro gol Só que dessa vez Passou muito perigo Pessoal Quase quase Já tomou mais um gol De lá E simplesmente Minha zaga Trupeca toda Só que dessa vez O Louris foi bem E conseguiu tirar o lance Vinha com um rush Foi e bateu Muito mal Todas as sugestões Que eu dei até esse momento Tava todas indo muito mal Pessoal Não tava entendendo Do meu adversário E ele bateu pro gol E o goleiro conseguiu Fazer a defesa Até esse momento Só o goleiro tava jogando bem Porque até Minha zaga Tava todo mundo muito mal Vinha com o Harry Kane Tocou no meio E a batida Novamente No meio Do Rashford Não levando muito perigo E nem muito trabalho Pro DG Agora olha que lance Do Cristiano Ronaldo Que ele conseguiu executar E bola no meio E... Vocês perceberam isso Né pessoal Nessa hora também Eu fiquei reconformado Porque meu zagueiro Botou o pé E simplesmente Adiantou a bola Pro adversário Fazer o gol Ou seja Pro Messi Ele tocou a bola Pro Messi praticamente Vocês não podem ter visto Muito bem Só que no repel Vai ficar um pouco mais fácil Olha isso galera Isso foi muito bizarro também Ou seja Eu já sofri dois gols Que não foram quase culpa minha Porque vocês viram O bote ali Do camisa 3 Que agora eu esqueci Quem é ele Simplesmente ele Tocou e Tocou pro cara Do outro time Né velho Eu pensei que ele ia Dominar a bola Sei lá Fazer alguma coisa Só que a bola Rebateu nele E sobrou pro Messi Vera o lance Que eu tava executando Com o Neymar E eu bati pro gol E nessa hora Galera já tava Começando a desistir Da partida Porque 3x1 Eu tava até jogando melhor Atacando mais Tava até achando Que o Red Cap Tava jogando contra mim Exatamente Porque olha isso na tela Pessoal Isso é patético Olha lá 4 defesas do Lurris E 9 defesas do DG Isso daí é muito exagero É pra você que acha Que acabou Não Não acabou Olha o chute Que o meu adversário Acerta de fora da área Tentei esse chute Milhões de vezes Todos pra fora E no primeiro chute Com o Arturo Vidal O cara me manda Mano Lá na gaveta E aí esse lance Eu nem tinha muito O que reclamar Porque são coisas Que acontecem Mas velho Sinceramente Os outros gols Também que saíram Pessoal Foram bizarros E pra você que acha Que ficou por isso mesmo Não Teve mais Mano Olha isso Pessoal Apertei pro cara Tirar o gol E ele jogou Pra dentro do gol Apertei o quadrado Nessa hora Pra ele dar um chutão Pra frente Só pra tirar a bola do gol E ele simplesmente Facilitou ainda mais Cara 3 gols bizarros Aconteceu nessa mesma partida Sinceramente Eu acho que Eu fui muito prejudicado Pelo sistema Porque foram ser 3 gols Que praticamente Não foram nem culpa minha Foram bizarris Influenciou demais O resultado final da partida Pessoal Por mais que o placar Tá sendo 5x1 Não foi nem um pouco de humilhação Eu até Eu acho que eu joguei Até melhor na partida Olha minha batida Pro gol com o Neymar Mais uma defesa do De Gea Acumulando umas 10 ou 11 defesa Na partida toda Exatamente E aí O juiz deu fim de papo Eu perdi por 5x1 Com 3 gols ao total Sendo gols bizarros Por mais que não saísse esses gols Que a própria CPU me ajudasse Não me ajudasse Mas se fizesse o justo Eu acumularia 2 gols 2x1 Mas se não saísse esses 3 gols Pessoal O jogo também seria completamente diferente Ou seja Eu acho que eu joguei melhor Tanto que o De Gea fez 10 defesas na partida inteira Cara Vocês fazem ideia do que é isso Eu ataquei bem mais que o adversário Só que Simplesmente Eu acho que foi Sei lá Se foi handicap Sei lá Se foi o próprio jogo Que quis que eu perdesse a partida Ou se foram Simplesmente problemas Na gameplay do jogo Mas isso Não deveria ocorrer Nesses gols que eu tomei Eu até falei Que agora eu entendo Por que tantos youtubers De FIFA reclamam do jogo Por que tem muitos problemas mesmo Cara Por que você ser eliminado Da semifinal do draft Nessas circunstâncias Né velho Tomando esses gols bizarros Eu realmente Não é de se ficar Nem um pouco Eu fico feliz Eu ganhei esses pacotes Aí que eu até abri E sim Como esperado Não veio nada de mais Tem até um que ficou aí Sem o design né Mas beleza Olha aí O primeiro pack Vamos ver Não veio nada de mais Nenhum jogador que veio Era raro né Ouro Normal e Belosoglu Jogador da Sei lá velho Nunca ouvi falar Desse cara E aí o próximo pack Pessoal Que tava sem O design Mas aí já apareceu O pack do Footmans Aí jogador Pelo menos é raro né E vamos ver O lateral direito Do Zenit É o Smolnikov Também um jogador Que não Se cairá bem Na minha equipe Bom galera Eu vou despedindo por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse Footdraft Ficou até bem legal Só foi chato mesmo Porque eu perdi o áudio Tive que gravar esse Totalmente desanimado Com o que aconteceu Mas eu acho que a maioria Concorda comigo Que foi meio Meio estranho Esses Gokus Tomei Tão tanto bizarro Mano Deixa aqui nos comentários O que você achou Se vocês baterem 500, 700 likes Sei lá Eu posso trazer mais um Footdraft Não esqueça de se inscrever no canal Pra não perder os próximos Deixa o seu like E até a próxima galera E falou Tchau